Eu gosto muito, muito do Brasil, da cultura brasileira. Sou, e resto, personagem dos livros de Jorge Amado, de quem estou a escrever, também um livro, um livro dando-o a imagem humana e de escritor de Jorge Amado, inclusivamente, e como a faceta é importante, do seu relacionamento com Portugal. O Jorge Amado era um grande, gostava muito, muito de Portugal. Houve um período no tempo do fascismo em que ele só conhecia os telhados de Lisboa, porque passava a caminho de Paris, os aviões, claro, que faziam escala em Lisboa, mas ele não estava autorizado a visitar a cidade. Portanto, ele diz que se conhecia os telhados, mas não conhecia Lisboa. Por sua mão, por sua mão, chegaram a Portugal 30 trabalhos de pintura naif que ele ofereceu para o Museu de Pintura Naif. Em Guimarães chamam-lhe uma exposição de arte primitiva moderna. Eu continuo a preferir a designação internacional de naif. De outra maneira, se fosse primitiva, não poderia ser moderna. Tinha que ser contemporânea, mas nunca moderna. Fala-me agora ainda mais do Jorge Amado, uma vez que se comoram agora os 100 anos. O Jorge Amado, eu conheci o Jorge Amado na casa de um artista popular que ele sempre visitava quando vinha a Lisboa, que era o José Franco de Mafra. Ele ia sempre, quando viajava, quando regressava ao Salvador, ia sempre carregado de artesanato português, sobretudo o artesanato de barro. E então, o grande artesão que nós tínhamos era o José Franco. Ele tem um texto fabuloso, um texto fabuloso sobre o José Franco. Nunca deixava de ir visitar e tinha na sua coleção da Casa do Rio Vermelho. Eu estou a ver as coisas que ele tinha, imensos trabalhos que levava do José Franco. E foi numa visita que eu fiz com um dos meus netos ao Sobreiro, que um dia encontrei o Jorge Amado. Fiquei encantadíssimo. Sugeri-lhe a realização de uma exposição bibliográfica e documental sobre a obra dele. Ele aceitou imediatamente a realização da exposição, mas com uma alteração. Não seria dele, mas seria da Bahia, seria dele e também dos ilustradores da obra dele. E foi assim que eu, em 1980, organizei uma semana de Portugal na Bahia, com artes plásticas, com literatura. A literatura ficou a cargo do Fernando de Namora e do Ferreira de Castro. O Fernando de Namora esteve presente, deslocou-se à Bahia, onde fez diversas conferências. Há até um facto interessante, que um dia ele estava a fazer uma conferência e no mesmo dia havia uma Copa do Mundo de futebol e o Jorge Amado estava muito preocupado, convencido que não ia aparecer ninguém na sala onde decorria a conferência, que era uma sala da Universidade de Salvador. E por isso a conferência foi marcada para umas duas ou três horas antes de haver a tal Copa do Mundo e meto um parênteses para dizer que o Jorge Amado gostava imenso de futebol. Quando o Brasil jogava no estrangeiro, ele plantava-se com a zélia em frente do ecrã e não largava mais até que o desafio funcionasse. Foi convidado agora para a comemoração dos seis anos, não foi? O Jorge Amado, nos últimos 15, 20 anos, tive grandes relações com ele, coisas que tinha para tratar, marcações até do hotel, bilhetes dos aviões, muitas vezes fazer uns pedidozinhos na TAP para poder levar uns quilositos a mais. e eu considero, não por isto, mas por tudo, para a sua grandeza humana, por tudo, o meu maior amigo. E aproveito a altura em que estamos, estamos a poucos dias da celebração, que é em 10 de agosto, do primeiro centenário, do centenário do nascimento de Jorge Amado. Eu, então, estou a escrever um livro sobre ele, mostrando o homem, mostrando o escritor e mostrando, sobretudo, também, as suas relações com Portugal. Relações de toda a área, desde, sei lá, pequenas coisas, mas interessantíssimas. Por exemplo, um dia, ele estava a jantar com o Alçada Batista, num restaurante de Lisboa, num cantinho, no restaurante de Manel, que é de um senhor lá de cima do Minho, e estava num cantinho para estarem mais sossegados. Mas, de repente, levanta-se um senhor, de entre as pessoas que estavam na sala e que estava completamente cheia, com esta fala. Mesmo, senhores, eu vou-vos dar conta de uma honra que temos, é que está connosco, hoje, aqui a jantar, também, o grande escritor Jorge Amado. E, nessa altura, toda a gente sabia quem era Jorge Amado, porque tinha passado, nos ecrãs da televisão, o Gabriel Acrabi Canela. E, nessa altura, todo o mundo o conhecia, porque, no início, na passagem da novela, aparecia a figura dele, com aquela cabeleira grande, com aquela ar sorridente, de maneira que ele passou a entrar nas casas de todos os portugueses, mas não só nas casas, também no coração e na memória de todos os portugueses. Ele gostava muito, por exemplo, de visitar os pequenos mercados, os pequenos mercados, falar com as pessoas e as vendedoras que conheciam, estavam convencidas que ele, depois que era o autor de todas as novelas que vinham do Brasil. E há um caso interessante que ele conta, há acontecido. Conta no livro Navegação de Cabotagem, que eu aconselho a ler, porque é um livro de memórias dele, é um livro fabuloso. E, então, estava em Sagres, onde um homem tinha uma bancada de venda de figos. O vendedor depreendeu e deduziu, embora mal, que pelas vestes muito de cores, muito garridas, que ele levava, que seria um americano. E, então, o Jorge pega num figo, come o figo, o vendedor faz-lhe a pergunta. Gude? Responde o Jorge Amado. Gude? Conta a resposta do portuguesinho. Estás gordito, filho da puta? Claro, gargalhada geral, veio uma mulher a correr. Tu não sabes que ele é o pai da Gabriela, daquela filha e tal? Não, de maneira que era um homem que foi... Ele foi, com certeza, durante uns 10 anos, porque depois as pessoas também se esquecem, para mim foi, sem dúvida, a pessoa mais conhecida e mais querida em Portugal. É um facto que, por exemplo, na Assembleia da República, as reuniões dos conselhos parlamentares nunca reuniam à hora em que passava na televisão, na RTP, a novela Gabriela Caralho e Canela. E eu, outro dia, li, não sei se será verdade, mas com certeza que quem escreveu, a não ser qualquer coisa, margato, uma jornalista, eu penso que era no Expresso, que contou o seguinte, um dia o Mário Soares, na qualidade de presidente, recebeu em audiência o Álvaro Cunhalo. E as pessoas, a páginas tantas, já demoravam muito, estavam muito demorados, estavam até preocupados, que tivesse havido alguma discussão, alguma coisa que os obrigasse a prolongar a conversa. E o Manel Alego, que estava presente, e que era secretário, na altura, penso que, da Comunicação Social, teve coragem, bateu à porta, abriu a porta, e o que é aquele que para? Sentados lado a lado, o Álvaro Cunhalo e o Mário Soares, estavam a assistir à novela do Jorge Amar.